O grupo está precisando de um cara para levantar a confiança do grupo. Sabemos que a qualidade do grupo é grande e tem muito o que tirar ainda. Com certeza, tendo a confiança na gente e o treinador confiando também, passando essa confiança, é bom para a gente. Legenda Adriana Zanotto